Oi, oi, bem-vindas de volta aqui a mais um vlog aqui no canal. Hoje, gente, eu não comecei o dia com exercício físico porque eu acordei, me deu uma vontade de tomar um banho gelado, não sei porquê, eu nunca tenho essa vontade, mas aí eu tomei banho, me arrumei e acho que eu vou deixar pra fazer minha yoga e meu exercício à noite porque eu já sentei aqui pra organizar as coisas e já tenho algumas coisas pra fazer na parte da tarde também. Na rua, então é isso, vamos começar mais um vlog, mais uma semana focada aí e vou contar pra vocês as novidades, vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu tenho pra mostrar e não sei como vai ser esse vlog de hoje, não. Não sei como vai terminar, mas vamos deixar rolar e a gente vai vendo junto. Então, gente, eu tô aqui organizando e planejando o dia. Como eu falei, eu tenho algumas coisas pra fazer na rua, eu adoro fazer minhas listinhas e começar o dia dessa forma, né? E eu tô também aqui com o meu planner astrológico que eu mostrei pra vocês num vídeo aí que eu falei, abri, né? E falei sobre ele. Depois eu fiz um outro vídeo de planejamento de janeiro, eu vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição, mas o que eu queria falar com vocês é que eu consegui com a dona da marca um cupom de desconto Pra vocês comprarem um planner astrológico com 20% de desconto. Então o código é menos de 20, vou deixar aqui na tela. Só que eu não sei quando vai expirar esse código, eu não sei quanto tempo ela colocou, que ela vai decidir sobre isso. Então se eu fosse você, eu ia correndo lá garantir logo porque 20% de desconto faz muita diferença e o planner fica bem mais acessível. E eu tô usando muito ele, gente. Olha, eu fiz várias mudanças. Eu coloquei aqui essas flagzinhas pra dividir os meses. A parte de autoconhecimento já tá toda anotada. Planejamento de janeiro tá completinho aqui nessa página. E as semanas também tão bem cheias por aqui. Eu nunca usei marca-texto em planner, mas eu resolvi começar a usar agora Pra destacar, né, os dias de entrada de vídeo no canal. Porque é minha prioridade agora, né, ter assim um canal mais certinho, com mais constância. Assim, tô conseguindo, tô conseguindo. Tô orgulhosa de mim. Mas é isso, queria mostrar pra vocês o planner novamente. Dessa notícia aí dos 20% de desconto, eles têm outra capa também. Então não é só essa aqui, vocês podem ver qual vocês preferem. E o planner astrológico é super diferente, porque você consegue ficar mais conectado ali com a natureza, com a lua, com o seu ciclo menstrual. Depois eu vou contando pra vocês como eu tô usando essa parte, assim, de conexão também com a natureza. Tem as minhas to-do lists que eu gosto de fazer à mão nesses papeizinhos, assim, que é pra eu ir dando check também. E agora eu vou usar aquele meu journal, que é o que eu gosto de usar quando eu faço vlog. Porque eu vou anotando com vocês tudo que eu tenho pra fazer. E no final do dia eu vou fazer a página seguinte que fala sobre gratidão, hábitos, positividade, o que eu fiquei feliz de ter realizado. Então, vou colocar a data aqui. E aí, assim, se vocês quiserem fazer comigo esse exercício, vai ser muito legal. Primeiro você vai anotar três prioridades do dia. Então eu vou colocar aqui. Gravar um vídeo que eu quero gravar, que não é esse vlog, é um outro vídeo. Sobre o livro que eu li nesse mês. Foi o meu primeiro livro do ano, né? Que é A Coragem de Ser Imperfeito. E eu vou fazer uns comentários sobre esse livro nesse vídeo. Segunda prioridade. Buscar o carro na oficina, que eles me ligaram. Os exercícios são sempre prioridade, então não vou nem colocar aqui. Eu tenho que finalizar um vlog da Eurotrip, que eu tô colocando a série também de TBT. Finalizar o vlog da Eurotrip. Que aí eu faço isso à noite. Aí fora isso, eu tenho um outro box aqui pra atividades simples. E eu vou colocar como simples porque são atividades recorrentes. Mas se vocês quiserem, eu não saio de vocês também. Olha, eu vou colocar fazer a minha yoga e a musculação. O exercício de força em casa, né? E estudar. Tenho um curso pra terminar em tipo um mês e meio. E é um curso de 600 horas. Então eu vou ter que estudar bastante ainda. Eu vou ter que ir lá na casa. Ver como estão lá as coisas. Tá, por enquanto é isso. E aí tem um box também de tarefas pro futuro. Que são coisas que estão na sua cabeça e que você tem que fazer. Mas não no dia de hoje. Se vocês quiserem anotar isso também, faz uma outra listinha pra isso. E aí tem a agenda. A parte da agenda, que é a parte que você vai organizar os horários, né? Então, por exemplo. Eu tenho esses três prioridades. Gravar o vídeo. Buscar o carro. Finalizar a Eurotrip. Que horas eu vou fazer essas coisas? Então eu vou gravar o vídeo às 14 horas. 13 e 30. Vou colocar aqui. 13 e 30. Gravar o vídeo. Às 17 horas, buscar o carro. E finalizar o vídeo de Eurotrip. Eu vou colocar às 19 horas. Que aí eu já passo o upload e deixo programado pra quinta-feira. Tá entrando toda quinta-feira, hein? Ah, tem que fazer exercício também, né? Então eu vou colocar pra fazer exercício físico às 6 horas da tarde. Que aí já deu tempo de voltar. Então eu volto da oficina. Faço meus exercícios e depois termino o vlog. Nesse primeiro período do dia eu vou ler. Almoçar. Sair, né? Eu tenho que ir na casa. Tem que passar a papelaria. E fazer algumas coisinhas lá. Até as 5 horas que é a hora que eu vou esforçar o carro. Então fechou o planejamento de hoje. Como a gente tá assim no meio da manhã. Eu vou fazer um shake aqui de banana com whey. E aí vou tomar antes de começar os trabalhos. Eu guardo a banana assim congelada, sabe? Eu adoro pra fazer esse tipo de shake. Aí vou colocar essa quantidade aqui mesmo. O ruim é só pra tirar, né? Mas esse blender, que é o Nutribullet, ele é muito bom. Então ele bate bem, sabe? Vamos comer bastante banana. E eu tô usando esse Whey Pertain da Clean Whey. De cacau belga. Só que, gente, olha isso. Tá no finalzinho. Aí é muito ruim quando a caixinha de whey vai acabando. Tá mais. E eu gosto sempre de bater com água de coco. Mas eu tô sem água de coco aqui. E olha como é fácil. Eu coloquei tudo aqui dentro. Coloquei a água também, a que fica aqui embaixo. E daí é só pressionar e girar rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Prontinho. Meu shake tá pronto. Aí eu só coloco esse canudo de metal aqui que eu gosto. E bebo aqui direto. Eles até têm uma tampinha. Depois eu mostro pra vocês. Uma tampinha que você pode enroscar aqui e beber. Mas eu prefiro assim, que é mais prático, né? Que é só sair e levar. Eu gosto sempre de tomar o shake aqui no sofá. E olha, hoje o tempo não tá muito bom, não. Esse é o livro, né? Que eu falei da Brené Brown. A Coragem de Serem Perfeito. Tá todo marcadinho já. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só mostrando como eu faço meu color code. Pra vocês verem. Porque faz muita diferença, assim, na hora de bater o olho. E como eu faço também pra fazer tipo um fichamento que eu já vou escrevendo, assim, no livro, né? E coloco essas flags também, que eu acho que faz muita diferença quando você quer achar os capítulos. E é isso. Tô super feliz de ter terminado esse livro, porque eu achei ele muito, muito bom. E tô super animada pra gravar o vídeo agora com os meus comentários, né? Sobre o que eu achei dele. E já podemos pensar em começar o segundo livro do ano, que vai ser o Hábitos Atômicos. Eu já tinha começado a ler ano passado, bem nessa época também, assim, em janeiro. Mas eu não consegui dar continuidade, então eu vou recomeçar do zero. E vou viajar essa semana ainda, então eu vou levar pra viagem e espero terminar lá. E aí eu volto e faço outro vídeo contando pra vocês o que eu achei do Hábitos Atômicos. Terminei de gravar agora os comentários sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. E eu achei que ficou muito legal, assim, espero que vocês gostem, que vocês vejam. E uma das coisas que eu comentei lá foi essa coisa de você se jogar, assim, sabe, no canal no YouTube. De colocar suas opiniões, expressar, né, sua mensagem como uma vulnerabilidade mesmo. Tipo, quem tá aqui colocando a cara, pô, tem muita coragem, né? E mesmo que, assim, eu tenha 10 visualizações, 15 visualizações, não importa. O que importa é que a minha mensagem tá sendo passada, que eu sou uma pessoa vulnerável, eu tô aqui. Pode ser que um monte de gente não goste, que venha falar. Eu tô fazendo aqui o meu papel de passar a minha mensagem. Eu acho que eu tô no caminho certo e é isso que importa. Então é muito sobre isso, sabe? Sobre a gente ter essa ousadia de colocar em prática o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente acha que é certo. Sem se importar muito com a opinião dos outros e com o julgamento. Espero que vocês gostem, eu acho que vai ser um dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal. De volta em casa, cheguei um pouco mais tarde do que eu imaginava, já são 7 horas da noite. Tô com fome, vou fazer um lanchinho. Bem que já tava na hora de jantar, né? Mas eu vou deixar pra jantar depois que eu fizer o meu treininho. Então vou fazer um lanche agora. E, gente, eu fui lá pegar o carro na oficina e, assim, eu tô muito impressionada. Ficou perfeito, ficou muito, muito bom. Fiquei impressionada. Foi a primeira vez que eu passei por essa experiência. Então, pra tudo ter uma primeira vez, não é mesmo? Vocês não viram como tava antes, né? Mas eu sei que ficou muito bom. Hoje eu fui lá na casa também. Pra quem não sabe, a Casa Holística é o meu espaço de terapias, né? Um espaço de bem-estar que eu tenho aqui no Rio. E recebi uma amiga super especial que eu não vi há um tempo. Então foi uma tarde, assim, bem agradável lá. E aí passei na casa da minha mãe pra molhar as plantas dela, que ela tá viajando. E aí cheguei agora. Tá muito quente no Rio. Mas é isso, vamos lá fazer um lanchinho. Eu acho que eu vou cortar manga, que eu adoro. Manga é uma das minhas frutas favoritas. E depois eu vou fazer yoga. Vou trocar essa lâmpada. Olha só como fica azul, parece que eu tô doente. A de cá é amarela. Olha a diferença. Muito melhor, né? Agora olha isso. Horrível. Manga é minha fruta favorita. Eu só não como muito, porque é muito doce, né? Mas é muito bom. Prontinho. Aí eu corto assim, ó. É meu lanchinho. Come fruta. Melhor coisa. E aí, gente? Eu tenho que comprar minha passagem pra ir lá pro Espírito Santo, que eu vou voltar pra lá. Em janeiro, normalmente, eu passo o mês inteiro lá. Mas esse ano, como eu tô com a casa, eu tô indo e voltando. Aí, quando eu fui da última vez, a passagem tava 207 reais. Isso de ônibus, tá? E agora, pra eu ir amanhã, ou depois de amanhã, tá 111. Tipo, a passagem tá com 46% de desconto. Quase 50. E é o mesmo ônibus. E assim, ônibus normalmente não faz, né? Desconto, assim. Eu achei muito bom. Fiquei impressionada. Se continuar esse preço, eu consigo ir e voltar mais vezes. Que é o que eu queria, né? Então, achei ótimo isso. Agora, eu tenho que comprar logo essa passagem, porque senão pode acabar, né? Já tá com pouco acento vago. E aí, é um ônibus noturno, né? Eu vou dormindo, chego lá de manhã e já consigo ficar lá aproveitando o dia. E normalmente, eu consigo dormir bem no ônibus. Então, não tenho, assim, muito problema. Como é uma cidade no sul do Espírito Santo, é difícil ir pra Vitória, ir de Vitória, descer. Então, eu prefiro ir direto de ônibus, entendeu? E até porque a passagem de avião tá cara também, né? Mas é isso. Eu vou ver se eu compro agora a passagem. Tô animada pra viajar de novo. Eu adoro esse lugar. Eu fiz um vídeo montando a mala, né? Arrumando minha mala pra lá, quando eu fui da última vez. E agora, eu vou ver se eu gravo um vlog de lá, mostrando pra vocês um pouquinho. Já tem vlog aqui no canal, esse destino. Chama Iriri, no sul do Espírito Santo. Perto de Guarapari. Eu já postei alguns vlogs aqui no canal. Se você ficar interessado, pode olhar lá. Só que quando eu fui agora, no início do ano, tava chovendo. O tempo tava muito ruim, ficou muito nublado. Então, eu não conseguia aproveitar tanto. Então, eu fiquei com aquela sensação de, tipo, preciso voltar pra aproveitar o sol lá, sabe? Porque quando faz sol, é outra coisa, né? E aí, eu vou nessa quarta noite. Só que adivinha? Tá dando chuva a partir de quinta-feira. Ou seja, no final de semana lá, acho que vai ser com chuva. Mas tudo bem, né? Pelo menos, eu relaxo um pouco. Vou levar as minhas coisas pra estudar de lá. E vou estar com a família, então vai ser ótimo. Troquei de roupa e tô aqui entrando no aplicativo da Crew. Que é o aplicativo que eu uso pra fazer meus exercícios, né? Então, aqui vai ter os treinos de academia, os treinos funcionais e a aula de yoga. Então, eu vou aqui nas práticas do mês. Tem quick yoga, pocket yoga. Tem vários tipos aqui, né? Aí eu vou nas práticas do mês e vou fazer um desses. Eu vou mostrar aqui, ó. Já fiz as aulas ao vivo. Práticas do mês. E eu vou fazer, então, essa prática aqui de até 45 minutos. Eu já fiz essa e essa, tá vendo? Aí agora eu vou fazer esse do meio, que é o Rata Flow. Aí é só clicar aqui. Aí vai começar. Eu vou passar pra TV. Mostram assim na TV. É um código, tá vendo? Aí eu venho aqui no aplicativo e insiro esse código. HFXPP. Enviar código. Prontinho. Já apareceu e já vai automático, ó. Pra TV. Aí eu faço aqui no meu tapetinho. E é isso. Tem o treino também de funcional. Mas eu vou começar com yoga. E manter esse estado de meditação. Sai da zona de conforto. Mais uma respiração. A perna esquerda. Você vai flexionar pra sua lateral. Mas vai aí de cada um. Quem consegue saltar, só passa. 3, 2, 1. Valendo. Vai salto. 4. Vai continuar. Sobe do céu, ó. 1. Voltou. Acabou aqui agora. Tô exausta. O treino acabou, mas o dia não acabou. Vou preencher aqui a parte do planner que eu falei pra vocês que eu ia preencher a noite. Já dei check no que eu fiz hoje. Não consegui terminar o vídeo da Eurotrip. E já são 10 horas da noite. Então não vou fazer isso hoje. Vou deixar pra amanhã. É assim, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo. Acabei ficando mais tempo na rua do que eu imaginava. Então, gratidão. Bom, hoje eu sou grata por ter buscado o carro. E ele tá, tipo assim, novinho, sabe? Tava batido. Então, realmente tô grata por isso. E quero começar a dirigir mais. Pra pegar mais prática. Agora com o carro eu vou conseguir. Outra coisa, eu fiquei muito feliz que a minha amiga foi me visitar lá na casa. Então, estar com ela e poder conversar, saber como ela tá. É coisa, né? De você abraçar uma pessoa que você conhece há muitos anos. É muito legal, né? Reflexão. O que eu refleti hoje? Olha, o dia foi meio corrido. Eu não tive muito tempo pra refletir. Mas enquanto eu tava gravando o vídeo sobre vulnerabilidade, né? Sobre o livro da coragem de ser imperfeito. Eu refleti bastante. E essas reflexões eu contei lá no vídeo. Então, não vou contar aqui. Assistam o vídeo sobre o livro que vocês vão ver. Positividade. O dia tava lindo. Eu vi o pôr do sol na casa da minha mãe. A lua tava maravilhosa, assim. Aquela unhazinha, sabe? Muito linda. Então, vou colocar aqui também. Gratidão pelo céu de hoje. As nuvens estavam tipo de algodão doce, sabe? Com aquelas cores, assim, bem tons pastel. Muito lindo, muito lindo. O que mais, gente? Gratidão pela minha prática de yoga funcional também. É muito bom poder mexer o corpo, né? E a gente tá com saúde. Isso é muito bom. Gratidão pelo que eu comi hoje também. E por ter acordado nesse dia de hoje. Feliz de ter realizado hoje. Acho que as coisas meio que são... Complementam, né? Mas eu tô feliz por ter gravado, finalmente, o vídeo que eu queria gravar sobre o livro. Gravar esse vlog também. Uma caminhada que eu fiz de 20 minutos da minha casa até o metrô. Ah, e por eu ter conseguido atualizar o vlog. Também foi legal. Eu vou até mostrar pra vocês depois o que eu fiz. Deixa eu mostrar de uma vez, vai. Já que a gente tá aqui. Bom, então aqui é meio que os bastidores do meu site, né? Eu uso o Squarespace há 10 anos. E eu troquei esse banner aqui com os países, né? Eu adicionei os países que eu viajei da última vez. Então aqui é um banner do Mapa Mundi. Com os países explorados, ainda não explorados. E os que tem post aqui no blog, eu coloco esse pinzinho. Eu fiz as páginas já sobre esses novos destinos. Estão todos aqui, ó. Você pode procurar por aqui. Ou então pode ir aqui pro continente, né? Tem América do Sul, Ásia, América do Norte, Europa e Oceania. E você pode também clicar nos países, em cada país. Eu escolhi as fotos mais divertidas, assim, né? De cada país pra colocar aqui. Foi muito legal fazer essas polaroidzinhas. E eu amo fazer isso. Eu amo o blog. Aqui já são os posts, né? Gerais, assim, sobre viagem. E tem vídeos também. Depois eu vou adicionar mais vídeos aqui embaixo. E é isso, gente. Adoro. Com as coisas. E aí E aí E aí E aí E aí